Fala galera! Olha nós aqui! Lançando uma bikezinha que ficou interessante, né? Ficou bonitinha, né? Bem legal! A nossa Spray City. Bikezinha urbana, guidão flat. Não sei se perceberam, mas é o mesmo quadro da Spray, é o mesmo garfo da Spray. Então... Garfo de carbono, né? Garfo todo em carbono. É o kit que a gente usa na Spray com blocagem. Não é a versão com eixo passante, mas é o mesmo quadro e garfo, só que aqui com outro grupo e um guidão flat. Isso. Aí, né? Para ser uma versão mais econômica, né? E aí quem eventualmente comprar e depois, ah, eu quero converter a bike numa gravel, tá pronto. Trocar o guidão e o grupo, talvez, né? Colocar o guidão drop com STI. É. Mas tá aí. Ficou bem interessante, ficou bem legal essa cor, né? Isso. Essa o Hilton acertou. Isso aí. Né? Ficou bem bacana mesmo. Freio já é flat mount, mas mecânico também, né? É. O grupo dela, ela vai ter o câmbio traseiro, cassete e alavanca da linha MicroShift Meso, certo? Manete da Soul com freio da Brave também, né? Então, um kitzinho mecânico, mas funciona muito bem. Uma bike urbana, né, pessoal? Sim. E pé de vela com uma coroa só, então ela ficou bem limpa, ficou bem legal, fácil de usar. Uma bikezinha para o dia a dia na cidade aí que vai atender muito bem. O CELINEL da CELA Itália, né? Exatamente. O Model X. Model X, certo? Pneu Super Flow, né? Aberto no meio, para a galera saber. Rodinha da Soul, o pneu da Vitória, né? O modelo Rodster é um pneu para uso urbano, então ele tem uma camada de borracha bem legal, que é um pneu que já não fura tão facilmente, é um pneu que vai durar muito tempo rodando no asfalto. Então, uma durabilidade bem legal aí. Então, assim, uma bikezinha urbana, para quem eu indicaria, assim, para quem já pedala legal, né? Isso. Vai ser uma bike ágil, rápida, né? Extremamente ágil. Extremamente ágil, então você quer ir, quer ir trabalhar, que usa no dia a dia para ir trabalhar, para se locomover, é bem bacana. E dá também, vamos sair com a galera no final de semana? Sai, vai, vai andar. Só com o pau, só com o bambu nela. Bem legal. E lembra, eu cheguei a testar esse modelo, né? Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Tu ia para casa com ela, né? Eu ia para casa, bem bacana. Bem legal. A gente foi rapidinha, né? É. Somente para usar dentro da cidade, né? Assim, aqui a gente pega bastante estrada, né? Sim. Então, hoje em dia, com a gravel, porque menos o trecho de cidade é pequeno, né? Isso. Mas, principalmente para quem pega muito trecho de cidade, né? Está andando junto dos carros, né? Muita curva, muito para lá, para cá, é a bike perfeita, né? E a posição no guidão flash, às vezes, fica um pouco mais fácil de desviar das coisas do que o guidão drop. Depende de cada um, né? Lógico. Até falando no guidão, assim, a gente está vendendo ele com 720 milímetros, só que aí, depois, cada um corta no tamanho que quiser, né? Porque, às vezes, para andar na cidade, é legal o guidão um pouco mais estreito. Isso. Só que a gente pode colocar um guidão muito estreito e alguém querer ele maior e não tem o que fazer. E, assim, cada um pode ajustar conforme... Então, a gente manda ele grandão e cada um ajusta do jeito que preferir. Eu acho que a maioria vai preferir tirar um pouquinho aqui na lateral. Beleza? Isso aí. Então, galera, entra lá no nosso site para saber mais, ver preço, ver as condições de venda. Ela também pode ser adquirida no sistema Soul Plus, o nosso sistema de assinatura, né? Show. Temos o Soul Renova, temos uma série de benefícios e vantagens. Clica lá no site e conheça mais sobre o produto. Se precisar de informações, entra lá no WhatsApp. Nossa equipe do comercial vai estar à sua disposição. Ou vocês podem procurar qualquer loja da rede credenciada de lojas ou mecânicos. Beleza? Espero que tenham gostado. Comente aí. Sempre dando aquele feedback importante. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, pessoal.